Fala galera, aqui é o Nitorado, trazendo mais um vídeo, e bom galera, nesse vídeo eu estou trazendo para vocês mais uma versão da 0.14 Alpha Beauty para o Minecraft, o link vai estar na descrição e é só isso mesmo galera, bom jogo a todos, façam download até na descrição do vídeo e até o próximo vídeo.